Se a sua vida tá ruim, pensa que tem gente pior. Se tá ruim agora, ainda pode piorar. Então não desiste, que ainda vai piorar muito. Se ainda vai sofrer muito, vai ser muito pobre. Mas um dia vai melhorar. O que é um peido pra quem já tá cagado? O que é um peido pra quem já tá cagado? Nada é tão ruim que não possa piorar. Quer mandar uma frase motivacional ou antimotivacional? Melhor que essa.